Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, começando nessa manhã de domingo para pegar aqui a Fleury, a operação, uma rede de saúde, então não mais um laboratório, bem diversificado hoje em dia. Agora com a aprovação pelo CAD da incorporação Dermi Pardini, que é o ponto focal nesse momento, ainda mais esse espaço para crescimento e integração de várias áreas diferentes, novos elos, plataforma de saúde, saúde móvel ali, o atendimento móvel e por aí vai. A evolução com cada passo analisado nos vídeos anteriores, que se encontram aqui na descrição desse vídeo, está a abertura do panorama atual da operação na tela para o pause, agora com a adição ali de operações do Grupo Pardini, como vocês podem perceber, as várias áreas de atuação aí de atendimento secundário, terciário, plataforma de saúde e por aí vai. O trimestre vem com a operação financeira bem alinhada com o esperado, a evolução incremental da operação, muito mais o foco agora, a integração com o M. Pardini, com o resultado líquido afetado ali pelos juros mais fortes, o que é claramente dentro do esperado, certo? Tudo muito dentro do esperado, destaque para a maior clareza da incorporação do Pardini, que foi, teve toda uma teleconferência e por aí vai, está o assunto abordado antes de um rápido do Dildians para a gente poder ter uma noção de como é que fica a operação aqui para frente. Conforme comentado, na data da divulgação da compra do Hermê Pardini, as operações são geograficamente complementares, está aí na tela com um pouco mais de dados de informação, com atendente, bababá e não sei o quê. Isso fica ainda mais claro quando a gente vê o novo mix geográfico para a medicina diagnóstica B2C. B2C significa diretamente com o cliente, então quando eu vou no laboratório e peço um exame diretamente para algum laboratório Pardini ou para algum laboratório da Fleury, na tela aí para o pause, a adição da forte presença do Pardini no Lab2Lab, que foi algo comentado lá quando a gente falou do Hermê Pardini a primeira vez, é mais um ponto bem positivo, Lab2Lab aí é o B2B, o que seria na verdade pequenos laboratórios de donos diferentes, terceirizando o serviço do processamento ali do material coletado para o Pardini, e aí justamente tendo o retorno daquele resultado, mas operando meio como distribuidor do laboratório central. O Pardini sempre foi muito forte nisso, então essa é a diferença do B2B para o B2C. Então o Pardini sempre foi muito forte nisso e como a gente vê, amplia consideravelmente a relevância do Grupo Fleury agora com o Pardini nesse setor. O Grupo Fleury não era propriamente um expoente nessa parte de Lab2Lab, de laboratório para laboratório. Que em conjunto com novos elos e plataformas de saúde, formam aí a nova operação. A gente já tem a Uproforma na tela, na sequência, justamente para dar uma ideia de como ficariam os números com os números de hoje. Então a gente vê ali aumento considerável da operação como um todo, uma operação que fica bem positiva e sem propriamente um crescimento na alavancagem. Isso daqui não conta ainda com as melhorias por sinergia, que a gente deve ter ampliando incrementalmente o EBITDA na faixa de 200 a 220 milhões de reais anuais. A temporalidade dessa entrega ali no lado direito da tela, mostrando ali como deve ser entregue cada percentual desses 200 a 220 milhões. Que dica de passagem foi uma ampliação versus o previsto anteriormente. Importante não assustar com um one-time cost, um custo ali não recorrente para ter essa evolução de aproximadamente 50 milhões, como a gente vê ali embaixo na parte inferior esquerda, que é algo que a gente deve ter a cobrir aí de custo, mas que é justamente o investimento feito para poder ter essa integração e poder ter aqueles 200 a 220 milhões de EBITDA incremental anual. Só para a galera, quando aparecer algum custo assim, ai meu Deus do céu, custo... Não, é um recorrente causado, previsto pela gente naquele momento, já explicado pela operação. A distribuição da fonte dos ganhos na tela, justamente para entender de onde é que vem o principal ali, os 90% daqueles 90 milhões e aí o restante lá, o residual ali na direita. Para o pause e para quem quiser dar uma olhada, uma lida a mais, entender exatamente por que tem essa sinergia toda. Nesse tipo de evento corporativo, de fusão, de grandes grupos, sempre tem um questionamento sobre o controle. Nesse caso, é mantido o acordo de acionistas entre Bradesco e o grupo de médicos acionistas, que é o que a gente vê tocando o Fleury há bastante tempo. Os irmãos Pardini ali, três irmãos, são vistos de forma individual, não podendo formar bloco, então não tem como eles eventualmente virarem uma força ali incômoda. Tendo qualquer venda de bloco de ações que eles venham a fazer, eles podem ir ao mercado vender qualquer coisa, mas qualquer bloco de ações, qualquer quantidade relevante, tem que ser dada preferencialmente a possibilidade de compra por outros acionistas e eles têm um lock-up de cinco anos. Então, cinco anos sem poder liquidar nada. Resumindo, zero preocupado com essa parte, zero preocupado com a fusão como um todo. E agora, ao resultado. A receita bruta com crescimento de 3,4% no total, 20% de crescimento em Uranier, se eu excluir Covid, que era bem mais relevante no mesmo período do ano passado, agora está em 0,6%, se não me engano, da receita bruta, a representatividade, virtualmente zero. Então, atendimento móvel com crescimento de 31,1% no trimestre, atingindo 9,3% da receita bruta. Novos elos com crescimento de 99,2%, se eu considerar os novos investimentos, se eu considerar só o orgânico, 38,9%, ainda assim muito agressivo. Em geral, bem positivo. A abertura do crescimento por marca na tela, a gente sempre coloca Just FYI, só para a informação de vocês, só para a gente ter uma noção ali de como está evoluindo, marca, orgânico, por aí vai. EBITDA, com crescimento de 5,9% em Uranier, verso o mesmo período do ano passado, como dito, um crescimento incremental, nada que chame muita atenção. A margem vai de 30% no mesmo período do ano passado, a 28% agora, um delta de pressão ali, mas nada problemático. Lucro líquido, aí com uma queda de 15% verso o mesmo período do ano passado, isso pelo aumento do custo de carregamento, que está aqui comentado, foi comentado inúmeras vezes aqui, não preocupa, e é algo que está dentro do esperado. Se a gente olhar ali, eles até fazem ali a discriminação dos juros no mesmo período do ano passado para os juros agora, mais do que natural, não é uma coisa que me incomode. A operação continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, o primeiro trimestre de 2022, ele não serve muito como base, porque tinha um não recorrente grande afetando negativamente, quem quiser saber qual é o não recorrente, é só voltar na análise do primeiro trimestre de 2022, eu não tenho de cabeça. O CAPEX, para a informação de vocês, na tela para o pause, para quem quiser olhar fora, não é muito a parte mais relevante, dado que a gente tem uma compra grande agora, o foco deve ser bem ermepardinho. A alavancagem estável, após a captação que a gente teve a mercado no quarto trimestre de 2022, isso foi comentado com números, inclusive, no trimestre passado, a gente tem ali 1,2 vezes dívida líquida sobre ebítida, versus 1,2 vezes dívida líquida sobre ebítida, no quarto trimestre, a gente consegue ver ali o trimestre anterior caindo consideravelmente, que é justamente a captação. Está muito tranquilo, assim como quando eu olho para o cronograma de pagamento, que mostra que a gente tem zero de pressão aqui na operação como um todo, não é propriamente a estrutura de capital, está muito alinhada. Está a operação muito alinhada, forte crescimento engatilhado, agora com caminho aberto pela aprovação do CAD, está o desconto no preço descasado completamente da realidade, zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado, quando a gente olha ali o 14,01, foi uma dobrada da posição total, e diga-se de passagem se a gente tiver derretimento no preço e por aí vai, eu estou 100% disposto a jogar mais dinheiro aqui. Para mim a operação no-brainer não exige justificativa, rebuscada do porquê, do porquê não, preço muito descontado, a compra do grupo Hermepardini amplia o horizonte consideravelmente, especialmente ali na parte do Lab2Lab, que é uma parte que a gente, o que eu agrego geograficamente e a parte do Lab2Lab são muito agressivamente positivos, o aumento de capital pavimenta um caminho tranquilo, melhorando a estrutura de capital, e isso foi o aumento de capital que eu falei, feito no quarto trimestre. A operação muito alinhada, agressividade no pensamento de longo prazo é muito positivo, futuro bem promissor, a execução deles é muito boa, a evolução aqui contínua da tese é o que a gente deve continuar vendo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o da tela, um grande beijo a todo mundo, a gente tem aí, muito provavelmente, ômega energia e mais um ativo que eu devo escolher aí para a gente analisar do portfólio até o final do domingo, sete da noite, movimentos da semana. Valeu galera, beijão!